Passo o turno e torço para não crachar de novo Estou quase acabando a campanha, não crachar não Tem certeza que passou aquela facção de catar ela sem ela nem ver Agora nem tem que dar para pensar o que irá crachar Eu vou fazer a lenda só para melhorar as relações rápidas aí Se está chovendo homem de novo Maravilha, só chove homem Vamos entrar na divisão Nakari Vamos... O Heraldo de Slaanath Vamos vir para cá Brate suas souls Marcha, meus filhos A monra A monra Não está o exército mais forte do mundo aqui, mas... Sempre preocupante Ok, eu rodei aí Vem para cá Vem para cá Vem para cá Uma orga de violência Um grande e um empenso Um grande e um empenso Vamos para o barranco aqui, eu acho né O mais privilégio de Slaanesh Spreading seducto Ora, 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 se não é... Talogacho monstruoso Eu Estrela Estrela Está doente ... Como é que estamos na divisão aqui, agora? Derrota ainda Rapaz Bem, se eles ismerem brigarem aqui com a corrente de campo aberto, com certeza eles vão mamar bonita Vai ficar de ruim aqui Provavelmente ele vai querer fugir pela água Tem uma ideia para melhorar ainda mais a situação do prático Chega ai, Egil Eu estou cercando, é só você se aproximar Eu posso sentir Você vai ter uma atração indenívida para mim Tá uma briga de irmãos ali, fodida né E aí 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 Beleza O cara não quis fugir ali Então tá né Grata escravização Eu não estou maravilhoso Eu não estou maravilhoso, mas tá bom Kislé vai demorar para conseguir converter aqui Mas uma hora vai Planície Não é possível melhorar esses espinacos aqui Nakari Vou atacar aqui Você Bjorlin Eu exijo que você venha aqui me ajudar O cara passou por mim E aí Olha que maluco E aí O cara tem a ousadia Desenamos Desená-loco Carroagem Puro Inalloyed Sensação Refrigada Carroagem Divina imortalidade Carroagem Carroagem caçadora Carroagem caçadora Tá, vamos colocar... Bofei só as demonetes, né? O que mais tem aí? Vamos falar os diabos, eu acho. Bofei, carruagem, diabos, aqui. Os lacais do príncipe do escuro realizam um frenesí de assassinato em nome dele. Desespero, abjeto das vítimas. É um lanche delicioso para o mestre delas. Meu maior desejo é garantido. O que você quer dizer de mim? Aí você facilita muito a piada, né, Júlio? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Oh, sim! Abre o pão de descanso! E você não tá vindo pra cá, né, Eagle? Abre o ruínio neles! É assim que a gente viu os verdadeiros. Show o prêmio! O que? O que? Pronto! O velho demonete, você te enviou a Dune! Eu vou esperar um turno e ver se os Bjorn vêm pra cá, a gente tá atacando. Certo! O que é isso? O que é isso? O deserto do carro não está segurando ela não. Então, essa arena passa e os caras nem se abalam. O deserto do carro não está segurando ela não. O deserto do carro não está segurando ela não. O deserto do carro não está segurando ela não. O deserto do carro não está segurando ela não está segurando ela não. O deserto do carro não está segurando ela não está segurando ela não. O deserto do carro não está segurando ela não está segurando ela não está segurando ela não. De convertir uma unidade Começou a campanha de 2000, ele foi 1400 e agora 800 Tá foda Aqui vocês Pelo grupo das demonetes Os divorciados Decadentes Torturados com sucesso Demonete de Slaanesh A dança da dor Slaanesh, a Crescent O que estamos A dança da dor A dança da dor A dança da dor Oh, sim! Exceps in all things! Exalted divanets of Slanesh! Age! Blades! Free! Fear! Sensation! Death! Fear! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não está ouviu nada? Acabou. Espera aí. Pega minha janta. Já volto. Os verrões estão salvos. O Lord Exército rei. Por agonia. Os caras vêm lutar comigo sem camisa, mano, aí é um convite, né? No mínimo. Já eco uma vez. Reposição. Esse daqui eu não vou alcançar, então vem até aqui. Só para o Repo a gente perdeu. Coloca aqui. Você. Melhora o portão. Na cara eu vou ter que esperar mais um turn aí porque o rapaz não quer participar da briga aqui. Pai de família só mais dois turnos, aí você vai lá pegar a Catarin para mim. Inclusive você que está aqui embaixo, onde ela está chegando agora. Já que o global está bem de boa. A gente está com 60 mil no banco. Vamos pegar aqui. Está com muita fantaria, né? É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos nopunkho. F sentindo você. Temos, vamos lá. Além de uma expressão. Tchau, tchau. Tchau. Mano, você está me tirando, só pode. Deixa eu botar a câmera. Como é que só tem 1.100 para vocês fazerem isso aqui? Eu não perco nada, mas vai morrer praticamente todo mundo de vida, na certeza. Pô, o cara está do lado, só dar uma passinha para o lado ele ia ajudar aqui. Tá, vamos começar atacando por aqui mesmo. Vocês aqui, grupo 2. Fica aqui. Tem 3 incríveis guardiões de segredos aqui. Essas belezinhas. Infelizmente, esse aqui não é um segredo que eles usam espada, mas tudo bem. Vocês fazem parte do bonde do Nakara aqui. Traga-nos, souls! As pangas de sofrimento! E aí você para cá, minha senhora? Você já tem que se sentir esse medo. Absolutamente perfeita. Traga-nos uma desgradação feliz. Tasmagoria! Dona, seu caro caro! Diga-se de segredos! Estou pronto! Desespero extravagante! Pelo e desespero! Muitas magias caindo ali! Eita boa! Passaralho, passaralho! Passaralho, passaralho! Passaralho, passaralho às 12 horas! Passaralho... Eu quero esse incinerador aqui, velho. Sabe um negócio que eu também tenho reparado no Warhammer 3 ultimamente, velho? Na trilha sonora do Warhammer 1 e 2, quando você começar uma batalha contra alguma facção, você conseguiria perceber claramente que essa música que está tocando é dos Vampiros, essa música é dos Anões, essa música é dos Impérios, essa música é dos Aperitonios. Toda batalha que eu luto com o Warhammer 3 parece que é a mesma música. Tenho medo deles ter apagado as músicas das facções anteriores. Não tem ação. Não tem ação. Vamos lá. Devils, eles. Power of Swaggers. Tasmagoria. Fizem o Hunk. Exalted divanets of Slanesh. Feel. Pain. Is a gift. Unhigas. Pobre. É. 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 O que é o distorcido? Exaltar os dimonetes de Slaanesh! Exaltar os dimonetes de Slaanesh! Traga-nos alguém! Alores! Meu prazer O príncipe do caos Acabou! Tá derretendo o voador ali e vai acabar Ok, vamos pegar essa cidade aqui Ou quer dizer, vamos liberar o vassal Ou melhor O príncipe do caos Slaanesh! O príncipe do caos O príncipe do caos E defesa corpo a corpo O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidos Com tudo não se trata apenas de ataques ofensivos Aparadas e outros movimentos defensivos Também podem vencer a luta Ou melhor Eu estou enlouquecido Eu estou enlouquecido Aqui eu estou bem paciente Vou esperar Sem pressa Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim E a de Sarina meteu o pé aqui E a Sarina meteu o pé aqui Saudades de fazer vassalos novos São todos os mortais Como um maluco como você 9 mil por paz Não Apenas não Será que eu consigo vassalizar eles se eu pegar a última cidade? Igual o era no Hermen 1 e 2 Já que só a Slaanesh tem essa mecânica Não, não, não Olá, tudo bem? Um crescendo de dor e desculpa Nikolai Kuletnitsa Nikolai Kuletnitsa Eu já devo ter falado isso, mas Fornica é um nome maravilhoso para um Senhor de Slaanesh Qual que é o seu nome, Fornica? Uau O que é? Porque Eu enviou um Chega mais rápido Não é aqui, esquece Ahn... Nectar dos Doze do Escuro. Seus vinicultores aperfeiçoaram o novo vinho de suntuoso. Comparado a esse Nectar, todos os vinhos parecem isso que eu já vi, na verdade. Venda. Nossa, minha renda está como? Adaga Dente de Troll. Levando em conta que esse dente, por muito que fato, nunca foi escovado, a lenda é bem resistente. Quando perfura pele, o veneno invade o sangue e a morte se não tarda a chegar. Tô com oito pra colocar no RPG. Uma adaga de um dente de troll. Foda-se. Põe treinamento. Treinamento. Aumentar a mobilidade. Treinamento. E agora, pai de família, vamos... Vir até aqui. Não adiciona muralha aqui? Não tô vendo o símbolo de muralha em cima. Aqui não é uma terra Norskan e nem terra de Ugro. Bom, deve ter muralha em cima. Sei lá... O mais privilégio do Slaanesh O tempo de jogando a alma vem! Vem, veneno negro! Essa província aqui Eu duvido que eu consegui manter ela, mas enfim O encanto de Slaanesh O portão Aumentar a mobilidade O mais privilégio do Slaanesh Vem, veneno negro! O cara está com pouquíssima vida assim Ainda assim está dando vitória feita Vem, veneno negro! Bom que eu prendi o Yuri ali Ele não pode ir para lugar nenhum Sem me atacar Assim, ele pode sair a hora que quiser Mas ele não está querendo sair É, recrute só um moedor aí Para fechar porque A renda já está como, né? Cair O Heraldo do Slaanesh O lugar deve ir pro Cair Oprosso tira Você não despega Então Vem para o princes Tá sete turnos pra liberar a seita ainda, meu amigo. Não consigo ver tudo que eu posso construir de seita. Ah, até que tá subindo agora a Dix-Lev aqui. Batalha contra o Fabio Slanesh é 10, então é mais por batalha mesmo. Porque 28 povoados é difícil de segurar. Embora a Corrupção Slanesh que tá dando 2 ali, tá dando certo também. Porque é 28 de seita, 28 de povoados, mas tem 5 de resistência racial. É só continuar batendo em Kislev, aí vai ser rapidinho. E se eu conseguir facilizar a Kislev aí, posso declarar a guerra em qualquer um ali do lado dela que abraça. Ela tem muita cidade, velho. Aí não, né, Kairos? Ah... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tudo bem. Zang, vamos lá. Você sabia que você pode se molhar caso tente correr na chuva? Cara, me vejo obrigado a discordar. Só queria falar isso aqui. Porque se eu correr mais rápido que o pingo que está caindo, eu não vou molhar. E aí? Mas é que se tiver só um pingo aí que será chuva ou goteira, né? Não sei, cara. Aí temos que chamar um especialista em pingos para saber em quantos pingos começa a ser contada chuva e quantos pingos que é só uma goteira. Tem que chamar um especialista aí, velho. É... Infelizmente eu não tenho a graduação necessária para opinar sobre o assunto. Vem para cá, Anakaren, se bem que vem para cá, o outro já está ali por baixo ali, inclusive olá, Helena, de Troia E os seus sonhos Fecha-se em seus pecados Slaver todos os céus Tão incidência Acordes do hedonismo. A busca eterna por deleites hedonistas corrompem até a mais depravada das criaturas. Vai dar mais 5 de liderança, mais 5 de defesa corpo a corpo e 10% de resistência física para os salteadores de lanete e demonesas glorificadas, nível 7 ao superior. Eu fico mais forte. Artizan de dor, o heraldão de Slamish, defina a imortalidade. Eu vou ter metade de peso suficiente e precipito sobre o solo. Veja que plural é em tudo, ou seja, uma gota igual a goteira, duas gotas igual a chuva. Ah, então tá bom. Você tá dizendo tudo, eu acredito. Aqui tem informação! Graça o plenário de dor. Gratificação deve ser derrubada. Eu procuro estimulação. Você tá podre. O cara vai tomar banho, pelo amor de Deus. Sei que não é saldo, mas também precisa ficar segurando. Vai pro level 5. Level 4. Ah, eu e você né Bessa, a gente não vai acabar nunca o negócio. Pelo menos que a Meg queira jogar, solasse com os velhos mortais aqui. O que? Não, faça as paradas. O dia que você não tiver paradas pra fazer, pra ficar preocupado, aí te chora. Sem pressa. Pobre exército. Pobre exército. Pobre exército. Pobre exército. Feel. Pobre exército! Pobre exército. A cor que está lá, cara. O que é isso? Seria bom se a facção do Skurgan tivesse povoado para eu subjugar eles. Ok... Kazai foi de base. Corne acendeu, não tem nem demônio de Corne vivo. Como é que Corne acendeu? O cara que correu para cima... O que é isso? Você é o único que está procurando. Se ele não tivesse visão de você antes, tá bom. Vem até aqui então. Ele está vindo com dois Stacks que talvez ele queira atacar. Esclavos para a escuridão. A dor é tão grande. O que é isso? 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 A dor é tão grande. É verdade... O que é isso? A vitória é incontestável. O miserável, é um miserável Vamos fazer agora Aqui Investida Você aqui Coloca miasma Pai de família continue vindo para cá Vocês tem guercos, não estão? Não é só para saber mais que vocês não fazem nada da vida O cara está andando aí na província de vocês, passando para chegar em mim Slaaneshi Herald Master, hit O Império O caos Reina O caos 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 Hoje o Objetivo de Vitória se faltou disparar corrupção em 50 lugares, só tem em 15. É mais difícil disparar corrupção de Slanet porque a seita não tem nada que aumenta a corrupção, parece. Eu estou louco, espera aí. As seitas dele não aumenta a corrupção dele nenhuma. Mas já tem uma tecnologia que dobra o negócio de Capareza, velho. Nem precisaria aumentar isso aí. Pena que falhou, eu tenho boas casas, eles não dava pra pegar aquele cara agora Mano, onde vocês estão indo, cara? Meu Deus, é passeio no parque Deserce que tá bom hein, porra, nunca duvidei Pelo menos com isso ai, o cara não tá em guerra, né velho Tá, beleza Pode colocar o grande portão de laje pra você Vamos dar ordem Na cara Time para o salvá-lo Eu sou... Neste Obviamente que ele ia correr Teste A esfera de frente da cidade é essa daqui, né Excesso Só pra ter certeza de qual que é a esfera certa Machado Flamengo de Cormac, esse é um momento de grande força As trilhas do norte, as feras da floresta, os poderosos príncipes de carnaval, catizarão o mundo com sangue Beleza, nossa, dois full stacks sinistro e vitória pica Qual o gatilho pra um senhor demônio, você deu pra um demônio maior Nível? Isso Tô com escala do Império aqui Vou pegar esse cara aqui Ah, pronto Boxinche ai também Fica aqui vocês, você vai na linha de frente, brigar com seus amiguinhos Fica aqui você, você vai na linha de frente, brigar com seus amiguinhos Fica aqui você, você vai na linha de frente, brigar com seus amiguinhos Eu ganho você Fica aqui você, eu ganho você Borda, borda Avança rápido todos que eles fazem essa muralha Sim A dor e o desespero vão cumprir. A dor e a desespero vão cumprir. A festa da morte. Eu tenho um kill, influenciado pela dor. Slavandala! Feito sem desespero! Solta por Slanesh! Trabalhando agulha! Passa a rede só para dar um ye ye Faça a rede só para Slanesh! Faça isto! Fique-nos agora! Dennis, eu estou tirando todas as suas ashtibus! Eu,rien! Não se quiser esse negocio não! Senão você ira tirar todas as suas pessoas da lua! Eu,rien! Quero me inspirar novamente! O que você quer? O que você quer? O que você quer? A sensação foi destruída Os espíritos eternos Ainda há por exemplo Que levante Ainda há por exemplo 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 Agora há por exemplo Muitos moradores Eu estou dustingados Com poder Car! Os demônios exaltados de Sthanesh! O mais allurante! Glórias! Todos os pontos são meus! As pessoas pegam os pontos, o cara nem espera os 30 segundos lá de que eles devem ficar na balada. Só acaba, adeus! Beleza, vamos ocupar essa aqui. Dajas na leste, vou passar para Skellig essa daqui. Pode botar, na verdade, colocar como for aqui. Que maravilhoso! Tanto incêndio que te tempte! Ahn... Qual será que burro os cavaleiros? Bom, primeiro vamos colocar essa aqui, vai. A aliciação do Sthanesh! O inimigo fica fascinado com a beleza indescritível do príncipe perfeito. Capaz de distrair alguém até no meio de uma chacina sangrenta. E... Eu acho que deve ser da carruagem. Vou ser bem sincero, deixa eu ver, ela tem que ganhar 15% de resistência de projéteis, né? Mais poder para mim! Mais poder para mim! Hum... Não deu... É... Não deu... É... Não deu... Não deu... Não deu... Não deu... ... Eu gosto... Você aqui? O que eu faço com as dádivas de Slanesh? Riga para seu burro! Onde você está? A maior privilégio de Slanesh Eu trago a morte euforica Delectável, bloodshed O tempo de sol flay vem Os pelos da capa são quase inexpugnáveis Tamanho e grossura Pelo amor sem consciência Sensibilidade Você ganha imortalidade agora Grande do dia A monra Neste turn você não faz mais nada Pai de família continua se aproximando devagarmente com sua delícia E eu liberei outra coisa aqui Carnaval dos condenados Aumento de devotos Crescimento menos 60 na província inimiga Carnaval dos condenados Aumento de produção Aumento de energia Aumento de energia Tec�ino de energia Serviça Aumento de energia Por favor não Vou ter que lotar aquela batalha de novo Provavelmente Certeza crashou Eu acho que eu cliquei entre os dois botões Aqui Nossa Ainda bem que meus extintos gamers Eles apitam na hora certa Porque eu salvei Antes dessa batalha aqui Nossa Senão eu tenho que jogar outra batalha de novo Ainda bem que os extintos gamers estão em dia Que tinha crashado bem aqui Praticamente Tareja ficou muito bom, né? Pena que ele foi expulso do programa de parceiro lá, porque Ele é impaciente pra caralho Igual muita gente que me assiste aqui, que aparece de vez em nunca Tipo, eu entendo todas as frustrações dele, que eu tenho as mesmas Mas ficar cobrando os caras diariamente não vai resolver nada A esposa do Calfrance queria que ele tivesse um filho pra ele ser o herdeiro Mas ele disse pra ela, eu sou o príncipe, o imperador, é verdade Porque não tá errado Mestre Eternos Agora Agora Decreto, onde? E lá vamos nós Não tem dublagem brasileira, Brancês, que você perguntou Se baixar de novo eu vou embora, hein? Dragons, dragons Eu acho que tem, velho Em outros idiomas Chineso eu tenho certeza que tem, é por causa de razões óbvias de Primeiro tem Katai no jogo agora e é um mercado muito grande que os caras nunca querem ignorar Maravilhoso 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 Tomás Schmid Tomás Schmid Ah, inclusive tem uma conquista que tem que fazer de Slannet que eu lembrei agora aqui É como se tem que alguma coisa chamada alguma coisa ópera, eu não lembro E pior que isso nem é marco, eu não sei onde fica isso Fiquei dar uma olhada Fazer isso de difícil para esse daqui Deixa eu até tentar ver ali Desglorificado, a dança final, o cu da agonia Ué, então é algum marco que eu não estou sabendo onde é Tem algum outro lugar que é importante para Islanesh? Corne O Islanesh já construiu o marco dali Que é a coxa dos pactos, só aquele ali que tinha O nome da construção é... Cadê? Tem que aproveitar a campanha de Islanesh para fazer as conquistas de tudo já, se possível Pandemópera 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 Não faço a menor ideia de onde que seja Deixa o pessoal achar na internet Warhammer 3 Onde fica essa caralha? Onde fica essa caralha? O vizinho do Scar? O vizinho do Scar O vizinho do Scar A cidade do Scar era aqui, Infernius Explosivo para a Corne Torre retorcida Essa daqui Onde está a comprar a torre retorcida dele? Despoilers Você vem me apontar como penitente Isso me desculpa Eu posso ser mérsico Mas não Aí é foda né velho Tudo isso por causa dessa povoada aqui Eu sou... Onde está o arco? 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 É um arco? Onde está o arco? Onde está o arco Onde está o arco? Onde está o arco? Como minha pele tá rindo no arco? Onde está o arco? Delectorado, Pesas! Respira Não estou tocando em nada. Eu relixo isso. Grande exquisita tortura. Eu pregunto para ir. Deixe-o ir. Eu vou estar por Deus. Você vai conseguir comprar essa cidade aqui? Provavelmente não vai dar. Ponto de Bronze. Até que dá. Que nenhum mórtalo nunca poderia sonhar. E o escuro... É só se eu confederasse com ele, mas não aparece mais opção porque estou sumindo envasado. Como essa experiência em Slanesha. Bem... Você não foi um bom little. Eu lhe trago longe. Eu lhe trago longe. Eu lhe trago com eles quando tiver acabado a campanha. E... Construo a parada depois. Eu lhe trago longe. Legal... O mais privilégio de Slaanesh Acabou essa carnagem Os reforços da superfície são vindo do outro lado Vamos atacar daqui A dor é um herói Os Arte-seekers de Slaanesh Devonete de Slaanesh Excesso em tudo Encontre eles Encontre com a perfeição Os Arte-seekers de Slaanesh Acabou essa reunião no meio Corre! Slither! Slaanesh O Sigma nos guia! O Valle de Slaanesh Acabou a nossa vontade Encontre eles Encontre seu dedo! Não sois Amém! Minha Burgas Doce Minha Burgas Encontre seu dedo! E assim foi sequência O que é isso? O que é isso? O que é isso? É claro que você resiste a física? O culto vive! Demônios! Espere isso, Slanes! Oh, sim! Slanes! Hark-seekers of Slanes! They kill! More sensation! More! They die! Dark whispers of glory! Darkling Majesty! Hark-seekers of Slanes! Hark-seekers of Slanes! Nele-meinigigos! Dê-man-ess Acts 3 O que é isso? Você quer brigar com demonetes, amigo? Você deseja uma ordem? O Neshi cultista! Ninguém pode resistir a mim! Coltus do Slaanesh Dê invocação O Neshi cultista! O Neshi cultistas do Slaanesh Dê invocação O Neshi cultista! O Neshi cultistas! Dê invocação Lá! Dê invocionista! Veja só o ousadia Você é brabo, hein? Satin! Nome, kill! Você é brabo, hein? Arte-seekers! A serpente! Move! Fala. Parabéns, seus sonhos. Ok, aqui é para liberar a facção de Skelling, ou Sarl, quer dizer, então, libera os Sarls. O mais privilégio de Slaanesh. Princesa Herald. Aqui pode colocar a armadura. E aqui. Abre o Dome do Dome do Dome. Abre o Dome do Dome do Dome. Está tendo um problema sério. Estou tentando atacar os horrores azuis. Coloca os demoletes para atacar. Os horrores estão em escaramuças. Os demoletes vão até a posição em que eles estavam, que eu coloquei para atacar. E para. Se eu for dar um passo para trás, eles não vão para cima. É, só um dos muitos problemas que a armadura que eles têm, meca. Mas não. Mas não é, nada é. Tuma. Vamos lá. Etapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.